Vamos ver hoje, média, a pedidos. As idades dos jogadores de um time de basquetebol são 18, 23, 19, 20 e 21 anos. Qual é a média de idade desses jogadores? Então, eu vou somar as médias, 18 mais 23, mais 19, mais 20, mais 21. São quantas idades? 1, 2, 3, 4, 5, dividido por 5. Se eu somar 23, 18 mais 23, mais 19, mais 20, mais 21, vai me dar 101 dividido por 5. Vamos dividir 101 dividido por 5? 101 dividido por 5. 10 dividido por 5 vai dar 2. 2 e 5, 10. Abaixo, 1. 1 dá para dividir por 5? Não. Então, zero aqui no quociente. Eu ainda quero continuar a divisão. Então, vírgula, zero. 10 dividido por 5, 2. Porque 2 vezes 5 é 10. Então, 101 dividido por 5 é 20,2. Ok, pessoal? Vamos ver agora o que é moda. Moda é a moda, o que mais se usa. É o que tem por aí, moda mesmo, estar na moda. É o elemento de maior frequência possível na amostra. 3, 4, 7, 3, 4, 9, 7. Qual foi o número que mais repetiu? Foi o 7, que tem uma vez, duas vezes, três vezes. O elemento que mais repetiu é a... A, que eu vou chamar de M, ó. Não tem que fazer conta nenhuma, ó. 7, 7, 7. Nenhum outro lugarismo repetiu mais vezes. O 7 tem repetido três vezes. 1, 2, 3. Então, a moda é 7. O músculo não precisa fazer nada. É só verificar qual foi o número de maior repetição. 7, 7, 7. O número de maior frequência possível. Colégio, tá aí. Tá aí. Fazendo mais um exercício de moda. Consideremos as idades em anos dos 10 atletas que representaram o colégio nos últimos jogos interestaduais. Foram 17, 19, 19, 22, 17, 19, 19, 17, 18, 18. Quem repetiu mais vezes? Qual o número que repetiu mais vezes? 19. Tem mais algum dezenove? Não. Tem dois dezessete, dois dezoito. Tem dois de vinte e dois. Tem um vinte e dois. Qual foi o que mais repetiu? O dezenove. Então, o elemento que mais repetiu, que eu vou chamar de moda. Olha o terceiro. Na amostra. Nova. Ainda falando de moda. Na amostra. Nove, nove, cinco, sete, dez, dois, um, dez. Temos duas modas. Por que que temos duas modas? Por que o número nove repete uma vez, duas vezes. O número dez repete também duas vezes. Tem mais alguém que repete duas vezes? Não. Nesse caso, eu tenho duas modas. Que é o nove e o dez. Um, cinco, sete, seis, quarenta e cinco, dois e zero. Tem algum número aqui que repete? Um só tem uma vez. Cinco só tem uma vez. Sete só tem uma vez. Seis só tem uma vez. Quarenta e cinco uma vez. Dois uma vez. Zero uma vez. Então, observe que, neste caso, eu não tenho moda. Observe que, neste caso específico, não vamos ter moda. Porque nenhum valor se repete. Obrigado. Se vocês gostaram, inscrevam no meu canal. Tenho a mediana agora.